E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F15E Striker Fazendo mais um teste de lançamento de armamento pessoal, isso que ainda não é tutorial Tô fazendo o teste dos meus testes aqui pra ver como é que fica Depois eu vou postar um tutorial completo, como o produto ainda está em desenvolvimento A gente pode falar besteira aqui não, sabe como é que é? Senão o pessoal da comunidade aí pega no pé Vamos usar o F15E Striker, como o título diz aí Vamos lançar GBU-12, só que a aeronave já vai estar em movimento Na verdade ela já está, vai estar já no ar Vamos ver como é que ela se comporta aqui O código do laser, eu nem vou mexer nele Tanto é que a configuração que vocês podem observar é igual pra todas as bombas O objetivo é só fazer um teste aqui pra ver o lançamento Lançamento simplesinho, F15E Striker, GBU-12 Bora lá, let's fly, vamos voar Beleza, é só configurar algumas coisas aqui Vamos ligar o piloto automático É, mas tem arma Deixa eu só tirar a stream daqui Não precisa, mas Dá pra ver a rota aí Vamos deixar ela ali no meio Beleza, vamos aqui pro armamento Menu Armamento Armamento É, layout Espera aí, deixa eu voltar lá Vamos voltar aqui Um zoom bem grande Menu Armamento Layout AG É, aqui no setup você procura pelo armamento No caso aqui, a GBU-12 Modelo C Ela aqui, ó GBU-12 Vai marcar aqui em cima Aqui em cima Vamos voltar Vamos colocar AG aqui Pega ela aqui de novo Aqui de novo E aqui Vamos colocar Eu vou lançar Vou dar duas passagens Então vou lançar duas de cada vez O resto aqui não precisa mexer mais nada Tá tudo no automático É, aqui Vamos colocar no modo Espera aí, deixa eu ligar o port E vou colocar o nosso A-Point 3 No nosso plano de navegação aqui No caso é 3.3 e 1 ponto Olha lá, ó Você dá ENTER Como a aeronave já tá no piloto automático Já vai direto pra lá Só Ele apontar pra lá E eu vou colocar no modo AG Aí o TGP já vai direto pra lá Tudo ok GBU-12 Ah, é o código do LASER Aqui, ó 1688 Eu não vou mexer nele, não No piloto automático Ele faz um giro De mais ou menos 30 É, só que eu tô longe demais, né 14 milhas Espera aí Deixa eu dar uma acelerada aqui Ops Ei, coisa linda Beleza Estamos a Modo AG Aí, o sensor já vai pra lá Vamos colocar esse aqui em SOI Já estamos pertinho ali Vou dar um expand aqui Vou dar outro zoom Outro zoom Vou dar um 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 Designation E só aguardar a bomba descer Haha, só isso Vou lançar duas bombas Tá travadinho Bonitinho Bonitinho Com os outros Bomba descendo Só ele Opa Perdi o que? Perdi o que? Perdi o que? Ah, perdi o lançamento Não acredito Será que era aquela hora Que eu tava indo pra baixo E vocês viram Não me avisaram aí não? Ei, Goiás Espera aí, pessoal Espera aí Desliga o piloto automático Deixa eu consertar isso aqui Espera aí Espera aí Masterma tá ligado Só dá uma distancinha ali Não acredito Ah, ainda bem que é o teste Senão os caras pegam no pé Ah, você tava ensinando o que mesmo? Ai, ai, ai Fazer o que, né? Tá bom, tá bom Vamos voltar lá E eu, hein? Olha lá o Zequinha lá atrás É que acabou aqui até agora Eu não sei a que que veio, né? Eu não quero trabalhar não, velho Só eu que trabalho aqui, velho Só eu alinhar aqui de novo, pessoal Desculpa aí Eu acho que o sensor passou Na hora que eu tava olhando pra baixo Eu não acredito Ainda bem que isso aqui é o DSS Ótimo, pessoal Esse aqui é pra gente se divertir Não é pra se estressar, não Ah, não acredito Eu vou ficar com a cara pro sol Ah, beleza Deixa eu dar o meu zoom aqui Eu acho que o sensor Passou aquela hora Passou na Se não for Vou Notificou Amém. Amém. Na mosca. É, bomba laser não tem jeito não, pessoal. É muito difícil errar. Mas erra, viu? Pode ter certeza que erra. Deixa eu dar uma volta ali e pegar os outros dois. Pera aí. Olha lá, sobrou duas. Aqui não dá para ver. Eu coloquei um ventinho lá para dar uma assoprada na fumaça. Para ver se dava para ver de longe. É, o alvo está à minha esquerda, né? Pera aí. Aqui, ó. É, Lê. Estou com 11. Eu só acerto lá com 11. Opa! Falta potência. Perder na altitude? Pode não. Ah, tem ventinho lá sim. Olha lá. Tá vendo? Deixa eu ver se dá tempo de ligar o piloto automático aqui. Beleza. Só trocar esse aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Ops. Tô travando o alvo. Travei. Bomba descendo. Pronto. Acabou as bombas, filho. O laser já está no automático. Para não errar. Espera aí, pessoal. Rapaz, DCS está complicado, filho. Acho que aqui fica melhor. Cadê as bombas? Ah. Ah. Achei que não ia chegar lá, não. Olha lá. Deixa eu ver se dá para ver daqui. Pera aí. Cadê? Cadê? Ali, ó. Pera aí. Olha lá. O que que eu falei? Parece um... Na verdade, ele é um paiol de munição, sim. Olha lá. Olha o ventinho. É isso aí, pessoal. Lançamento simplesinho. A ideia era fazer um lançamento aqui já no céu para ver como é que ele se comporta. Descensão. Descensão. F15E. Striker. Lançamento de GBU 12. Simplesinho. Ali. Se não me engano, isso aqui troca a cor. É isso aí. Isso aqui eu vim dizer que é para travar, mas não sentir firmeza. Expansão. Um zoom. Isso aqui deve ser para tirar os picos de hielo. Um zoom. Um zoom. Um zoom vai pegar aí, pessoal? Um lançamento simplesinho, a ver se você já estiver no A.E. É porque quando Quando você sai lá da base É o seu O O piloto de armamento Aqui é geralmente Essa chave aqui do Do pod que está desligada Quando você já começa aqui no ar já está ligado Valeu pessoal Naquele esquema gostou do vídeo Dá um joinha no gostou Pode dar o dislike também pessoal Mas o principal compartilha o vídeo Sabe como é o Youtube aqui Não notifica ninguém não Nós que temos que correr atrás Valeu fui Olha que selfie